Quando a força te faltar, a coragem te deixar E as lágrimas banharem o teu rosto E sentir a sensação de uma eterna solidão Esperando um futuro que passou É exatamente assim, quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder da fé A fé só abre os mares Quando o momento chegar A fé se manifesta Quando o limite da força acaba A fé tem seu segredo Não se revela o que tem medo Mas ao que lutar Até o momento da fé chegar A fé se manifesta É exatamente assim, quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder da fé A fé só abre os mares Quando o momento do poder da força A fé se acaba A fé tem seu segredo 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 A fé tem seu segredo